Jó Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem Motivos Perder os seus bens, seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente Adorar Eu vou Adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó, como pode ainda Adorar Se não tem motivos Para cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro Pelo que Ele faz Nem menos por bens Materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem Motivos Deus perdeu Seus bem Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Ele a alem A Ele a glória A Ele Ele merece Toda a glória A Ele a glória Pra sempre Amém Amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele agora A Ele a honra e o louva Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E para Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar alto Volte para o mar Volte para o mar Volte para o mar Volte para o mar Que mandou Que mandou Que mandou você parar Que mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória Eu não me honra Mas sondei o seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória Enquanto com glória Eu não me honra Pode também contar comigo Seja lá para o que for Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Ai, filho, contigo eu estou Ai, filho, contigo eu estou Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tripulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a bênção Lá do alto vem a provisão Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Meu Deus Mas quando a minha força se levantar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti Então olharei pra Ti Confiarei em Teu amor E quando o verso então sobrar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti Na promessa que vem a mim Na promessa que fez a mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu E é firme na rocha Que eu terei vitória E voltarei pro céu E voltarei ao mundo que Tu és Você tem Pai E o Teu Pai tem nome Oh Deus Oh Yeah Yeah Meu Deus Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, como pode ainda adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu O Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o honro A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele Ou a Ele a glória A Ele Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre amém Amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória 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 Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte para o mar No mar Oh, 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 oh Hora de parar Deus contemplou Seu caminhar Eu sei é difícil Prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Ao tempo pra tudo Que mandou largar a rede? Que mandou você parar? Que mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos Que tenho pra você Mas sondei seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for Sua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus na sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não me honra Mas sondei o seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for Sua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus Da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória Enquanto com glória eu não me honra Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus Da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Ai, filho Contigo eu estou Dois Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tripulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mas quando a minha força se escutar E tudo em mim desmoronar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti Confiarei em Teu amor E quando o verso então sobrar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti Na promessa que fez a mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Eu terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Você tem Pai E o Teu Pai tem nome Oh Deus Oh Oh Yeah Yeah Meu Meu Deus Eu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre, amém, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele agora Pra Ele a honra e o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia Não pares Ele está vendo Colheu Largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Filho, eu vou te honrar Deus Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede e volte para o mar Vou te esperar no mar Oh, na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar It was easy coming back into you once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a symbol And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can never change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand Baby, it was easy coming back into you once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me I'm looking right at the other half of me The vacancy that's standing in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday Yeah But everything will be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Memories bring back Memories bring back Yo Yeah 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 No no Memories bring back Memories bring back Yo Amém 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 Estar em volta de mim I couldn't get any bigger My mirror Estar em volta de mim Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back, yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, yeah But everything gonna be alright Go raise a glass and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not, cause the drinks bring back All the memories of everything we've been through Toast to the ones in the day Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Memories bring back, memories bring back, yo